Oi, oi, oi meus consagrados e consagradas, tudo bem com vocês? Meu nome é Rayane, meu nome é Ana, meu nome é Annalise, eu sou a Ariane, e eu sou a Keto, e esse é o Rian. É, a gente vai jogar boliche. Vou comer milho, todo mundo galinha. Inscreva no canal, deixa muito like, ativa o sininho de notificação, come milho. É saudável, e é isso, um beijo, acompanha a nós. Gente, olha que chique. Mostra a gente que não arrumava a nós, que não vai, quebra o negócio também. Sobre isso? Ah, é a 13, tem que ter o nome. Ah, não, é bom. Estou apertando aí, pera amiga. Olha a minha também. Agora. Cancelar, vai cancelar. Cancelar ali no fizinho. Vai jogar só vocês duas. Não. Conseguimos, gente? Deixa eu gravar. Ó, abriu, hein? Vai lá, acho que eu fui em você, minha filha. Não, 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 não. Tá, poxa. Quebrou, Ana. Vamos ver os pontos da Ana. Vem, é quem agora? Mulher, vem. É muito diferente, amor. Deixa pra gravar. Deixa eu gravar. Vai ficar uma forma, não vai. Só bacana no meio. Imano no meio, não está. Não custode. Nossa. Pode, 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 pode. Ah, é! Zica. Minas não vêm. Vai derrubar. Dá ruim da Raiane Ainda bem que eu sou a melhor Eu tô com 300 pontos, gente Agora é a Raiane, vou gravar Essa batatona, Raiane batatona Erra, 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 erra Ela vai acertar, gente Ela vai fazer strike, ó Quase Ó, a bichinha tá boa, tá se achando Raiane tá se achando, é ela de novo Vai, Raiane Ó lá, gente, o telão É que não dá muito bem Pra ver os pontos, ó Ela vai jogar, ó Quase quebrou a pista, mas ela tá indo bem Ó, a bola chegou aqui, tá vendo? Olha que legal É muito legal aqui, gente, ó E não é muito caro, viu? A gente pediu um refrigerante A cara da Nagui Chupa essa manga, Nagui A gente pediu um refrigerante A gente pediu um refrigerante A gente pediu um refrigerante A gente só tirou dinheiro Até o Ian tá na frente dela A gente tá tirando dinheiro da onde a gente não tem A gente tá tirando dinheiro da onde a gente não tem Mas a gente tá feliz Chega até a payday Tá de trás Agora vai Aê Tá muito bom, né? Gente, olha os pontos dela Ai, meu Deus, ela foi com anúncio Como se sente? Feliz demais, que eu sou a melhor Aham Olha os pontos dela Vai, Ana Olha o Gustavo Lima, aí, ó Agora a carinha do VJ Olha o Gustavo Lima, aí, ó G6, hein? Saiu do 3, gente Saiu do 3 A felicidade dela Eu tô com o centro É que eu tô deixando o melhor pra depois É Olha o Ian, é melhor que a Rayane Mas ninguém é melhor que eu, tá? Mentira, eu tô em penúltima Tô em penúltima A bota tá chegando Olha aí, a Rayane quase fez strike, ó Olha lá, faltou só uma gorrinha Agora ela quase quebrou a pista E ela vai derrubar Você vai derrubar, amiga Ela derrubou tudo, gente Olha lá Oi Olha lá Gente, olha o placar Pera aí, eu tava mostrando o placar Pra nós Calma aí, eu vou mostrar pra vocês Ó, essa animação que aparece aqui pra gente, ó O placar que a Rayane tá atrapalhando eu, ó É o placar É a Rayane ainda Galera Fica aí, Rayane E ali, ó A gente tá comendo uma batatinha e tal Ai, ai, gente, é muito legal aqui, eu tô amando A Rayane, ó Ela já pegou as manhas É que depois que a gente começa a jogar, a gente começa a pegar as manhas Ah não, mas ela foi um pouco ruim nessa É, só porque eu falei mesmo Então, tudo bem E tá acabando já nosso tempo Mas é muito legal aqui Gente, a Rayane vai ser a campeã Annalisa em segundo A Ariane em terceiro Eu em quarto E por aí vai, entendeu? Vocês viram, né? É a vez da Ariane, gente Eu vou mostrar pra vocês Olha lá Ariane Ariane Não, espera, espera Olha lá Não vai, não vai Galera, galera Nós estamos indo pro shopping Aí, ó A gente tem que andar bastante Por 14 minutos Né? Fala alguma coisa Eu ganhei do boliche, gente Mentira Ela roubou Ela jogou uma bola a mais E é isso, galera Ano que vem a gente chega no shopping Tá bom? É que eu vou guardar a maçorada Porque tenho medo de ser roubada Tá bom? Um beijo Aí, ó Chegamos no shopping A gente mostra Nós estamos no shopping Comendo Mac Olha, galera Da Ariane Da Ariane Da Alice Viu? Da Mac o Mestre Feliz E a Raiane tá lá no BK Porque ela não gosta de De Mac Aí ela tá no BK comendo lá E eu vou tomar Suco É você? Agora a Alice vai pegar o dela Eu vou tomar Vou tomar suco Hum, tem canudo Achei que não tinha, né? Eu tava preservando as tartarugas Porém, como tem Vamos utilizar Mas é Canudo De papelão, sabia? Olha aqui, gente Então se vocês usarem Usem esses canudos Pra preservar a natureza E as tartarugas E todos os animais Tá bom? Hum, que delícia A gente tá aqui Na parte do Natal Olha Que lindo A gente tirou Algumas fotos Né, amiga? Aham A gente vai gravar Um pouco da decoração E vocês assistam aí Que tal coisa mais linda Que celebrem o Natal Que é o nascimento de Jesus Não se esqueçam disso A Ana Gente, olha que lindo Que perfeito Aí aqui, ó Aí a gente não pode mostrar Muito o povo, né? Vai até lá em cima Tem um monte de coisa Olha isso Que lindo Meu Deus Eu sou apaixonada Aí Aqui os ursinhos A gente não espera Gente, olha que lindo Boas festas Haha, obrigada Olha daqui Olha que bonita árvore Olha que lindo Que pobre que a gente é É isso Como vocês estão sendo pobre? Eu só tenho loja de rico, galera Literalmente Vamos lá, Ria Ó Gravando nós Onde é nós, acho? A gente tá chegando Tá querendo ver a Sephora Porque a gente tá querendo ver como é que funciona Aí, né? A gente tá vendo todas as lojas que se sentem A gente tá vendo todas as lojas de ricos Pra poder ver como é que funciona, né? Porque no Max não tem nada Alô, Max Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Inscreve o nosso canal Barulho, né? Inscreve o nosso canal É isso Obrigada por terem acompanhado Obrigada por terem acompanhado E aí